Jesus Cristo Jesus Cristo Eu tenho poder também Oh Jesus, derrama teu poder Sobre teu povo, oh Senhor Que te clama nessa hora Vem confirmar com teu consolador É promessa a todo que tem fé E eu confio, eu santo em teu ser Encelar-me, Senhor, agora Enchendo-me do teu poder Manda fogo, Senhor, agora Como fez em Jerusalém Pois eu quero sentir tua glória E o teu poder também Amém 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 Jesus se rebe e voltará. Nas nuvens do céu, pouco é par. Mas com bem que estejamos preparados Pra soberbos e com eles morar. Prepara-te, meu irmão. Sempre firmado na oração Pois muito breve Jesus Cristo voltará Para os remílios com ele levar. Pois muito breve Jesus Cristo voltará Para os remílios com ele levar. É feliz quem não desanimar Nessa luta que já pode estar Voltaremos com coragem até chegar Na mação que ele foi preparar Prepara-te, meu irmão Sempre firmado na oração E aí E aí E aí E aí Música Em pecado eu estava quando Cristo Jesus para mim olhou Colhe a arma interna e de compaixão, ele assim falou Olha se queres, hoje mesmo salvo serás E pra sempre eu afirmo que te dou a paz E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor Hoje se queres do mesmo Jesus receber a paz Entrega-te a Ele e pra sempre tu feliz serás Não mais trilharás no caminho do mar Pois seguirás com aquele que te satisfaz E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor O Senhor deu pra dar luz ao Filho seu, que a alegria a terra acendeu, ao vento a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. E a alegria a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Do Oriente chegou a Belém, os três magos pra o adorar. Mas Herodes procurou acabar, a quem veio aqui pra salvar. Que alegria a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Mas Herodes procurou, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Mas eles recusaram o grande amor, que lhes deu o amado Senhor. Precaram meu Jesus, qual mal feito, numa cruz como o pecador. Que alegria a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Que alegria a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Que alegria a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, era Deus que nos dava o Salvador. Ao contemplar, tudo que Deus criou, beijo tudo feito, pelo seu amor. Ele abençou, a terra acendeu, ao ver que a estrela brilhou, fez até o homem, por que a estrela brilhou. O homem que nunca soube o que eu amar, despreza de Deus. O grande amor sem par Eitar Jesus Que morreu Para o salvar Desaprova De seu Muito grande amor Padecendo Rana vida Ao pecador Homem E nunca Soube o que eu amar Despreza De Deus O grande amor sem par Eitar Jesus Que morreu Para o salvar Desaprova De seu Muito Interno amor Padecendo Rana vida Ao pecador Amor Que morreu A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Senhor que está nos céus, tu guia os teus, que estou na terra, mas que em breve subirei. Tu és meu Senhor, que me libertou, tu és a vida e cuida em ti, ao céu eu vou. Tu és meu Senhor, meu salvador, tu és a vida, meu libertador. Sem ti eu não vivo, sou um transgressor, só tu que me livras do contador. Sem ti eu não vivo, sou um transgressor, tu és a vida e cuida em ti, ao céu eu vou. Tu és meu Senhor, que me livras do contador, tu és a vida e cuida em ti, ao céu eu vou. Que maneira nós servimos ao Senhor, entregando nossas vidas e a Deus dando louvor. E a esperança que temos em Jesus, é de viver feliz aqui e ir morar no céu de luz. Mô cidade, mô cidade, sede firme na seara do Senhor. Mô cidade, mô cidade, sempre unidos trabalhemos em amor. Mô cidade, mô cidade, sede firme na seara do Senhor. Contra o medo é Satanás Mocidade, Mocidade Segue firme na seara do Senhor Mocidade, Mocidade Sempre unidos trabalhando sem amor Mocidade, Mocidade Seja o teu nome Venha a nós o teu santo reino Seja feita sempre a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso dá-nos hoje, Senhor E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos ao próximo Pai nosso que está nos céus Santificado seja teu nome Venha a nós o teu santo reino Seja feito sempre a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso dá-nos hoje, Senhor E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos ao próximo E não nos deixes cair em citação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino É o poder pra sempre Amém Quanto as mudas me cercam em perigos também Paro pra falar com Deus O amigo que socorre, o aflito na dor Ouve, atende os rogos meus Quando clamas, roga Logo atende os rogos meus Quando clamas, roga Logo atende os rogos meus É assim na angústia dessas lutas cruéis Paro pra falar com Deus O amigo que socorre, o aflito na dor Ouve, atende os rogos meus Quando clamas, roga Logo atende os rogos meus Quando clamas, roga Logo atende os rogos meus 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 Meu Deus, me deu perdão, me deu amor Me deu tudo, sem eu merecer esse favor Ter sentido de Jesus esse calor Tenho certeza que para o céu eu vou O mundo não tem nada permanente Tudo aqui são coisas passadas A alegria só se encontra em Jesus Porque em Cristo alcançamos vida e luz Irmãos, não devemos hesitar Vamos a sear, a trabalhar Porque Cristo está a nos esperar E o Evangelho nós temos que pregar O mundo não tem nada permanente Tudo aqui são coisas passadas A alegria só se encontra em Jesus Porque em Cristo alcançamos vida e luz A alegria só se encontra em Jesus O que é isso?